Bem-vindos a mais Em Busca de Lendas Galera, estamos aqui de novo na Lenda do Terno Assombrado Galera, é o seguinte, mano Essa casa aqui, como vocês sabem, foi derrubada por alguém aí misterioso Que derrubou essa casa, mano Que nós não faz ideia do que aconteceu aqui, galera Mano, essa lenda aqui, que eu e Jean, na última vez que vimos aqui Ali, galera, teve um olho ali E eu não estou aqui sozinho, estou com meus passos Pedinho e Jean, fala galera Fala galera, beleza? Fica, Pedro E com Jean, fala Jean E fala galera do Youtube que gosta de tangares Então galera, é o seguinte Nós voltamos aqui nessa lenda, eu levei Pedinho Porque na última vez, eu só levei só Jean E eu decidi levar Pedinho Pra ver se acontece alguma coisa, não sei o que Mas galera, antes de nós começar o vídeo aqui Deixa o seu like aí, se inscreva no canal Ativa o sininho, faz ver todos os vídeos novos E galera, vamos para o vídeo, bora Uhul Amanhã eu quero ver se você vai beijar as vacas Mas eu, ah não, amanhã ele está na escola Bora, vamos Vamos galera Tem sim Tem sim Que retejamos no Brasil, meu Deus Vamos lá Aí galera Aí galera, a casa foi derrubada, mano Vocês já sabem aqui, ó Mano, a casa foi derrubada Será que derrubou, hein? Não sei não, bicho Mas era aqui, ó Deixa eu ver Oi 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 De novo, de novo Peraí, eu quero ver se tem um negócio aqui atrás da cerca Ai, caralho Ai, de novo está acontecendo isso Tu acha? Vai boda, macho Tu acha? Ai, do poço aqui, ó Ai, tá Eu quero, eu quero alguém aqui comigo O que que vocês estão passando aí, hein? Que? O que vocês estão passando aí, hein? Nada Vai embora Se manifeste Se manifeste, ô da fia Se manifeste Ai, do poço aqui É Ai, do poço aqui Ai Ai, do poço aqui Ai, do poço aqui Ai, do poço aqui Da, vai Vei Coço aqui Can quando se perguntou aí o que é o que é o que é o que nós não consegue nós não consegue atrapassar aqui ó aham perdi pega aí a feather indicação boa inadmiraIO É isso aí, né? Ah, Boa! Mãe! Tá perto. Sabe aí, mano? Que de quatro? Tá perto? Será? Tu vai morrer? Não sei não, mano. Ai, mano. O que tá acontecendo? Mas será ali nenhuma pessoa não, pô. Tá perto, mano. Passou algum negócio aqui correndo, viu? Passou algum negócio aqui correndo. Mano, eu quero tentar pular aqui, né? Ai, por que você sei lá, mano? Essa é uma banana. Sei que você não consegue ver. Por que? Mano, no último vídeo... Olha só o papelão aí. No último vídeo foi a mesma coisa que aconteceu. Nós vimos um olho ali. Nós vimos uma zoada ali. Eu não sei não. Eu acho que isso acontece só desse lado, ó. Hã? Só acontece desse lado. E é? Deixa eu chegar mais perto pra ver. Oito! Ei, mano. Que diabé é isso, filho? Tá estranho. Tá estranho demais, mano. Ei, vocês aí? Sai então. Chega aqui! Chega que esse trem não é meu? Minha filha morreu aqui. Sai. Sai vocês? Não, não sai não. Ah, é? Vocês não vão sair não, é? Então eu vou atirar uma pedra. Oito! Eu vou sair. Ei, bicho. Você tá mexendo... Você tá mexendo numa porra aí, filho. Pera, não tenha medo não. Se manifesta e vem aqui. Eita, caralho. A pedra vem dali. Porra. Sai daqui. Senão eu vou ligar vocês também. Ai. Eu tenho minha família aqui. Eu criei aqui, minha família. E eu matei. Eu sei lá. Vou falar a última palavra. Vou falar a última palavra. Se revele que nós vamos embora, faz alguma coisa que nós vamos embora. Cara, vai, vai, vai. Vai. Vai.